O que é que você usa? Você é o que você usa? O que você usa? O que você usa? Para onde você pega essa mão foram 6 pessoas? Mas uma vez aqui foi com o 4 E agora eu vou falar sobre a gente É, não é, oito mesmo Ah, é que tem que fazer a mão na mão, vai Não, 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 não tá saindo Não, não tá saindo, não é, não é? Não é bom perder, não é? Obrigado.